Giovanna, meu anjo! Fala, tio Xante! Vamos cantar a natureza! Vamos sim! Vamos cuidar da plantinha Sem erva daninha Ela vai prosperar Chega de tanto absurdo Somos o adubo Vamos semear Vamos cuidar dos bichinhos Selar pelos ninhos da nossa nação Vamos cuidar do presente Se Deus deu pra gente Foi de coração Vamos cuidar do presente Se Deus deu pra gente Foi de coração Tatuji, boia, tucano Arara, lobo, guará Respeitem nossas florestas Respeitem os animais Vamos plantar pelas ruas Limão, reiros, goiabeiras Além de contribuir Economizar na feira Vamos cuidar da plantinha Sem erva daninha Sem erva daninha Ela vai prosperar Chega de tanto absurdo Somos o adubo Vamos semear Vamos cuidar dos bichinhos Vamos cuidar dos bichinhos Vamos cuidar dos bichinhos Pelos ninhos da nossa nação Vamos cuidar do presente Se Deus deu pra gente Foi de coração Então vamos cuidar dos bichinhos Então vamos cuidar do presente Se Deus deu pra gente Foi de coração Tatuji, boia, tucano Arara, lobo, guará Respeitem nossas florestas Respeitem os animais Vamos plantar pelas ruas Limão, reiros, goiabeiras Além de contribuir Economizar na feira Tatuji, boia, tucano Arara, lobo, guará Respeitem nossas florestas Respeitem os animais Vamos plantar pelas ruas Limão, reiros, goiabeiras Além de contribuir Economizar na feira Alô, bateria! Ei, viva a natureza Viva a natureza A minha natureza A minha natureza Respeita A mãe natureza Sinta a natureza Seu Sinta a natureza, seu lar Salve a natureza, salve Giovanna! Salve! Sinta a natureza, seu lar